Ô novinha do São Jorge, tô sem ter de chantar São Jorge, São Jorge, São Jorge, São Jorge Olha o tamanho da fioca que vai te machucar Tô sem ter de chantar, tô sem ter de chantar Tô sem ter de chantar, tô sem ter de chantar Eu, sem nem entender como foi que eu Peguei pensando em nós dois, não posso deixar pra depois São Jorge, São Jorge, São Jorge Se o Jorge vai ficar promete que não vai embora Seu tempo é perder, bebê, já passou da hora Você se entrega pra mim, nesse sexo só mais um pouquinho Nasci bem de lala, mais de melo e se roupa Tô dando entender como foi que essa garota Acabar com a posturada Acabar com a posturada Tipo, ô novinha do São Jorge, tô sem ter de chantar São Jorge, São Jorge, São Jorge, São Jorge Olha o tamanho da fioca que vai te machucar Tô sem ter de chantar, tô sem ter de chantar Tô sem ter de chantar, tô sem ter de chantar Eu, sem nem entender como foi que eu Peguei pensando em nós dois, não posso deixar pra depois São Jorge, São Jorge, São Jorge Se o Jorge vai ficar promete que não vai embora Seu tempo é perder, bebê, já passou da hora Você se entrega pra mim, nesse sexo só mais um pouquinho Nasci bem de lala, mais de melo e se roupa Tô dando entender como foi que essa garota Acabar com a posturada Tá bom, tá bom, tá bom Nasci bem de lala, mais de melo e se roupa Tô dando entender como foi que essa garota Acabar com a posturada Vai, vai, vai De barco